Tudo bom, lindeusos da minha vida? Olha só, todo mundo me pergunta o porquê que o meu banheiro fica tão cheiroso. Tem um truque bem bacana, uma receita maravilhosa que você passa antes de dormir. Passa não, deixa no vaso sanitário. Por que, Filó? Só quando a gente for dormir. Porque ali, durante a noite, ninguém vai usar. E aí não dará descarga. O segredo é deixar durante a noite agindo, certo? E depois, no outro dia, eu já vou te dizer o que você vai fazer direitinho. Que o seu banheiro acabará aquele cheiro de urina, né? E acabará também aquele vaso amarelado que você tem, aquelas crostas. Vai sair tudo. Já enche de like, já se inscreva no canal, já ative sininho. Vem fazer parte dessa família feliz, porque olha, Coisas de Filó tem ajudado milhões de pessoas. E pode te ajudar também. Não se esqueça de compartilhar aí na sua página no Facebook e também nos seus grupos de WhatsApp. Você vai pegar um recipiente que você tem em casa aí, qual você desejar. Você vai colocar uma colher de sopa. Essa receita é pra um vaso sanitário, certo? Se você tiver aí três, quatro banheiros, você faz uma receita, põe um vaso, faz outro, põe outro vaso, faz outra. Você vai pegar uma colher de sopa do bicarbonato de sódio, vai colocar nessa vasilinha, certo? Você vai colocar aí uma colher de sopa do sabão em pó que você tiver em casa, não interessa a marca. O importante é que a marca caiba aí, o preço caiba no seu bolso. Você vai colocar uma colher de sopa aqui, ó, do sabão que caiba aí no seu bolso, o preço. Você vai colocar leite de rosas, é isso mesmo. Vamos perguntar, leite de colônia serve? Também. Você vai colocar aqui nessa mistura, duas colheres de sopa do leite de rosas, certo? Uma, duas. Você vai mexer bem, bastante, ó. Misture bem, vai ficar uma pastinha assim. Você vai pegar, hum, que cheirinho bom. Você vai pegar essa pastinha, essa mistura. Tem gente que gosta de colocar nessa mistura um pouquinho de alvejante. Também pode, se quiser pode. Um pouquinho de alvejante. Aí você vai colocar aqui, ó, essa mistura dentro do vaso sanitário. Você vai esperar um pouquinho e vai esfregar ele. Vai deixar a noite inteira, no outro dia. Você vai esfregar novamente e vai dar descarga. Aí você vai pegar uma colher de sopa do leite de rosas e vai colocar junto com essa colher de sopa, uma colher de sopa do desinfetante de sua preferência. Amor, você não tá entendendo, não. Você não tá entendendo de como ficará cheiroso e limpo o seu vaso com essa mistura poderosa e cheirosa. Amor, receita? Jura? Ai, que delícia. Oh my God, fico muito feliz. Então já compartilhe agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Grupo da família, mostra pras-primas, pra mãe, pra avó, enfim. É tão bom a gente ajudar as pessoas, né? Diz aqui nos comentários se você sofre com esse mau cheiro no seu banheiro. Urina, cheiro de urina forte, constante. Não se esqueça de dizer de onde você está me assistindo. Cidade, país ou estado. Porque eu quero sim sempre te conhecer melhor. E compartilhe agora no seu Facebook. E o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. E lá a gente se diverte demais. Só está faltando você no feed, nos stories. A energia é sempre muito positiva. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Vim fazer parte dessa família feliz. Essa receita no seu vaso. Se estiver muito escuro, você pode fazer todas as noites. E a misturinha do leite de rosas com o desinfetante de sua preferência. Pode ser todas as noites aí também. Você deixar ou durante o dia, ok? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte dessa família feliz. Será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Porque esse canal foi feito pra você com muito amor e muito carinho. Visse? Cheiro bem gostoso da Filó. Bye!